E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fernando aqui do Cafémática para explorar hoje junto com vocês o Grasshopper, que é uma proposta aí de aprender programação, gente. Eu vou deixar bem claro aqui, logo de início, que eu não fiz isso anteriormente, tá? Eu não entrei, eu não sei como é que funciona, nunca vi antes em detalhes, né? Eu vi só a chamadinha aqui, achei bastante interessante, porque, poxa vida, o Google fazer uma chamada para alguma coisa é sinal de que aquilo é, pelo menos para mim, né? Bom, bom para caramba. O programa cresça com o Google, tá? Grasshopper. E vamos lá, é um aplicativo de programação, é basicamente isso, tá? Um aplicativo de programação, a gente vai ver como é que funciona hoje juntos. Ah, nada deu certo, não funcionou. Beleza, é algo que só prova que eu não vi isso aqui anteriormente, tá? Eu quero explorar junto com vocês e tem a ver com o básico de programação. Estamos aqui já na página do Grasshopper, tá? O propósito, Grasshopper é esse, esse grilinho aqui, né? Se eu der bastante zoom aqui, ó, fica o grilo aqui. Poxa aí, agora, você tem dúvida agora, é grilo a palavra certa, cara? Grasshopper, vamos lá na tradução. Vou começar da definição do negócio, porque vai que eu estou falando bobagem aqui, né? Gafanhoto, aí, falei que era bom ver a definição? Gafanhoto, tá? Então, significa gafanhoto, passei perto, mirei no gafanhoto, acertei no grilo. E eu vou organizar aqui também para ficar lendo o super, o superchat, ó, o chat. Se quiser mandar superchat também, tamo aí. Mais o chat de vocês aqui, tá? Estou vendo as mensagens principais agora na tela. E é isso. Vamos lá, vou fazer login aqui. Cliquei aqui no fazer login. E vamos entrar com a nossa conta do Google. Fazer login com o Google. Vou entrar aqui pelo Café Maticando mesmo. Minha conta. E vamos lá. Primeiros passos, fundamentos, aprenda sobre funções, crie variáveis, controle o fluxo do código e muito mais. Esse curso usa JavaScript, mas os conceitos podem ser aplicados em qualquer linguagem de programação. Que é basicamente o que eu costumo falar para as pessoas, tá? Quando você está aprendendo linguagem de programação, quando eu explico para as pessoas que eu falo sobre isso aqui no canal, a primeira pergunta que fazem é assim. Você fala sobre o quê? Eu falo sobre o algoritmo, né? Construção do algoritmo. Para isso, eu costumo utilizar mais vídeos de Python. Mas, se você sabe um pouco de Python, ou se você sabe se, ou quaisquer linguagens que sejam, você sabe mais ou menos um pouco de tudo ali, né? Você tem só algumas modificações na estrutura, mas o principal é você entender o algoritmo da coisa toda. O algoritmo que é o coração ali da programação, né? Você tem ali como primeiros passos animações, aprender a criar e manipular e animar formas, né? Esse curso usa biblioteca... Fala, Diogo! Tranquilo? Boa noite para você! Tudo bem? Esse curso usa biblioteca D3. Ó, funcionou o negócio que eu estou testando aqui, cara. Agora eu posso ver as mensagens de vocês em tempo real na mesma tela aqui. E JavaScript. Se isso parecer um pouco difícil, experimente rever alguns desafios do curso Fundamentos. Interessante que eles deixam bloqueado, né, cara? Olha só, animações ficam bloqueadas até que a gente faça os primeiros passos aqui. O nome disso é... Gamificação. Eles utilizam a gamificação. Boa noite, Luana! Seja bem-vinda. Sempre parceira aí. É. Ela perguntou assim para mim. Mas você vai falar de um negócio que você nunca viu antes? Eu me arrisquei, né? Vou falar. Pô, é sobre o básico de programação. Se eu explico programação e não souber esse básico, eu tenho que deletar o canal. Tava com saudade das lives. Eu também. Tô morrendo de saudade das lives. Espero que com o senhor também. Comigo tudo bem, Diogo. Melhor agora com a presença de vocês aqui, cara. Obrigado por perguntar. E aí você tem aqui, pelo visto, nos primeiros passos, ó, várias animações. Animação 1, 2. Automação. Aprenda a automatizar tarefas usando Apps Script. Tá. Coisas novas aqui. Coisas novas. Eu não sei o que é um Apps Script. Eu só imagino que seja. Um produto do Google com tecnologia JavaScript. Caramba! Isso tá parecendo que vai ser muito bacana. Aí você tem os fundamentos sobre funções, variáveis e tal. Fundamentos 2. Introdução à entrevista. Ferramentas comuns usadas para resolver problemas da vida real. E perguntas técnicas de entrevistas. No final do curso, você resolverá uma questão desafiadora da entrevista do Google. Hum! Pra quem quer trabalhar com o Google, o negócio. Que interessante. Introdução ao desenvolvimento da web. Os caras cansaram de só publicar vagas e estão treinando a galera. Legal, cara. Introdução às páginas da web. Aprenda HTML, CSS e JavaScript. Como interagir com eles. Legal, legal. Uso de um editor de código. Aprenda a usar o editor de código e comece a digitar o código que aprendeu em Fundamentos 1 e 2 sozinho. Cara, é bem basicão mesmo. Legal. Gostei, gostei. Gostei de ser básico. Vamos lá nos primeiros passos, então. Cliquei aqui. Tomara que seja gratuito mesmo. Como eles propõem. Bandeira da França. Vamos começar a programar. Nesse desafio, você desenhará a bandeira da França com o código. Aqui a gente fica vendo as instruções. Pô, interessante esse jeito, cara, de aprender. Aqui você encontrará as instruções para cada passo do projeto. Ok. Vamos lá. O código será exibido nessa área central e o resultado aqui embaixo, né? Quer ver? Você usará teclas para inserir o código. Essas teclas. Ah, não. O resultado fica aqui. Tá. Aqui é possível visualizar o código. Vamos lá. Toque uma tecla para inserir o código. Teclei. Drawbox. Olha só que interessante. Toque nessa tecla para inserir o blue. Cliquei. Inseriu o blue. Tá escrito aqui, ó. Drawbox. Blue. As instruções, né? Usar essa função para adicionar três novas caixas. Azul, branco e vermelho. Que massa, cara. Quando eu teclar aqui, provavelmente vai desenhar uma caixinha. Ah lá. Uma caixinha a mais, ó. Nós temos aqui, então, uma caixinha azul. Pô, eu tô embaixo? O que que tá acontecendo comigo? Ah, tá sendo tampado. Muito obrigado, Luana. Tá sendo tampado. Aqui tá tampando o código. Muito bom. Valeu. Aí não dá pra ver. Aí não tem jeito. Vamos lá. Vamos resolver isso. Deixa eu dar um jeito aqui. Cliquei. Video Capture. Pip. É, eu vou ter que dar uma aumentada aqui. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Calma aí, gente. Tenham paciência comigo. Olha só. Vocês estão vendo edição ao vivo. Uma edição em tempo real. É, mas não adianta aumentar aqui. Não adianta. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que pegar essa parte aqui, que tá sendo capturada. Cadê o site aqui? E vou ter que fazer assim, ó. Certo? Aí vai ficar legal. Porém, esquisito. Mas tudo bem. Depois a gente arrumou na próxima live, já não vai estar acontecendo mais esse erro. Essa xicarazinha de café girando, eu vou deixar ela por enquanto por aqui. Obrigado aí, Luana. E vamos continuar aqui, ó. Você tem como clicar em um outro drawbox? Tem como. Clicando aqui em drawbox agora, provavelmente, eu acho que essa é a vantagem, né? De a gente começar do zero aqui a programação. Você tem a solução aqui. Logicamente vai ser um branco e um vermelho depois, né? Então, provavelmente a gente vai clicar em drawbox, depois em white, depois em drawbox de novo e red. Olha só. Drawbox, white, drawbox. E aí tem que ser red, mas eu quero errar. Por quê, né? Afinal de contas, como nós estamos começando, às vezes a gente erra alguma coisa. Então, eu quero ver o que aparece escrito se eu clicar em alguma coisa errada aqui. Eu vou clicar em orange. Ó. Toque nesse botão para redefinir o código. Quando você erra, ele pede para você começar do zero, né? Então, vamos lá. Draw blue. Draw white. Draw box. Red. Executamos. Legal. Chuvinha de folhas. Cara, que interessante, cara. E aí a gente continua. Você desenhou a bandeira da França e criou o seu primeiro programa em JavaScript. Sabe você, meu amigo, quanto que eu gosto de mexer em JavaScript. Introdução aos certificados. Termine o curso para ganhar certificados oficiais que você pode salvar e compartilhar e colocar no currículo. Que massa, cara. Neste curso você aprenderá sobre funções, criações de variáveis, controle de fluxo de código e muito mais. Então, vamos lá. Você tem a bandeira do gabão. Meu Deus, cara. Onde fica o gabão? A gente tem que desenhar isso, né? Será que a gente pode escrever? Adicione duas novas funções. Draw box com argumento yellow. Use a função new line para começar uma nova linha de caixas. Ah, esse new line aqui. Que você começa uma nova linha. Tudo bem. Adicione mais três. Draw box. Dessa vez com argumento blue. Quer dizer, aqui está escrito que desenhou yellow, né? Pulou uma nova. Ó, green. 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 Pulou. Aí desenhou yellow. Vamos lá. Draw box. Yellow. Draw box. Yellow. Interessante. Porque aí vai fazer três faixinhas amarelas. Aí você vai criar uma nova linha. Clicou aqui em new line. Você vai criar outras três azuis, né? Então draw box blue. Draw box blue. Draw box blue. E aí você executa o código. Verde. Amarelo. E vermelho. Verde. Amarelo. E azul. Beleza. Usamos duas funções diferentes para criar a bandeira do gabão. Para tirar 10, professor Wilton. Estou na área, prof. Tamo junto. Tamo junto, Wilton. Eu falei Wilson. Wilton. Eu quis dizer Wilton. Olha só que massa isso, cara. Agora a gente está sendo testado. Quantos azuis? Quantas caixas azuis serão desenhadas com esse código? Draw box orange. Draw box blue. Aí vem um orange. New line. Draw box orange. Blue. Com azul. Caixinha azul só tem uma, né? Segunda linha. Luiz Fernando Moura. Que bacana. Estava mexendo nesse programa hoje. Cara, então, Luiz. Eu achei tão fantástico. Porque é do Google. Se é do Google e está tão elementar, é porque vai ser legal o negócio. Eu acho, né? O Google não ia brincar de colocar todo um projeto assim, se não for para treinar uma galera do início. Então, eu acho que isso aqui vai crescer muito, cara. Muita gente vai aprender pelo Grasshopper aí. Matemática online. Que mistério é esse? Como assim? Qual mistério? Das caixas azuis? Você tem aqui desenho do código. Desenho do código, Zé. Aqui a segunda parte é um teste que está sendo feito. Gente, alguém pode apresentar o canal para uma outra pessoa que ainda não é inscrita? Só para eu ver se vai aparecer uma mensagenzinha na tela. Eu quero saber se está funcionando isso. Se você puder pedir para alguém se inscrever. Qualquer pessoa. Nem que se desinscreva depois. Só para testar, ver se aparece um negócio na tela. Eu ficaria muito feliz. Eu vou marcar aqui. 1. Caixas azuis. Dropbox na linha 2. Blue. Vou clicar aqui em 1. É legal esse negocinho cair nesse verde, né? Vai passar para o meu filho. Beleza, beleza, Wilton. Estou aguardando a inscrição dele. Vamos ver se aparece uma animação aqui na tela quando ele clicar em inscrever-se. Tem que aparecer essa animação. Se não, é porque deu errado. Quantos azuis. Qual que é essa? Quer receber e-mails para ajudar você a se manter no caminho certo? Quero. Manda e-mail para mim. Ó. Você tem aqui GGG e YYY, né? O GGG faz o green. Apareceu o verde, né? New line é uma nova linha. E o Y é amarelo. Eu queria saber se a gente consegue digitar aqui. Não consegue. Só é por base de clique. Interessantíssimo isso, cara. Interessantíssimo. Porque aí você... Ó, por exemplo. Dropbox BRB desenhará uma caixa azul, depois uma vermelha e depois outra azul. Interessante, né? Por que BRB? Porque é blue, red, blue. O G é de green, green, green. Yellow, yellow, yellow. São formas novas de você conseguir reduzir o código, na verdade, né? Vamos lá. Adicionar a função new line. Vamos criar a função new line. Em seguida, use a função drawbox BBB. A gente vai desenhar uma caixa blue, blue, blue. Para criar uma lista azul. Então, vamos lá. New line. Por que new line? Eu não sei por que eu fiz new line. Vou começar do zero. Redefinir o código. New line. Beleza. Pulamos para a próxima linha aqui, depois de desenhar o green e o yellow. Aí, drawbox. E aí, quando a gente clicar em string... Ah! Aí você pode escrever. Olha só que legal, cara. Aí você pode escrever. Quer dizer, eu posso escrever um RRR, talvez. Aqui eu posso escrever um RDYY. Sei lá. Vai ser red, blue, yellow, yellow. Vamos ver se funciona? Vai dar errado, né? Não é isso que está sendo pedido aqui, mas... Eu estou fazendo de propósito. Olha lá, ó. RBYY. Ó. Aí ele dá uma dica, ó. Deve ter três caixas azuis no final do código. Por exemplo, drawbox. Não é um exemplo. Isso daqui não é um exemplo, cara. Isso aqui é a resposta final. E é BBB, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos editar. BBB. Só para cair aí as folhinhas verdes. Isso está fantástico, cara. Que legal. Para quem está aprendendo programação do zero, Isso aqui é uma mão na roda. Porque a pessoa não precisa nem digitar o negócio. É só clicar. Ela consegue aprender do celular, cara. Do celular. E aí, Wilton? Tranquilo? Deu certo? Será que se inscreveu? Alguém se inscreveu? Quem se inscrever? Por favor, me ajude. Me avise aqui. Eu quero saber se vai aparecer uma animação na tela ou não, cara. Ó, meu som não estava ligado. Será que você se inscreveu? Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Ah! Juntou seu copinho de café. Beleza, então. A animação está valendo. Excelente. Muito obrigado pela inscrição. Muito obrigado, Wilton. Muito obrigado, Wilton Jr. Seja muito bem-vindo aí, cara. Legal. Está funcionando, então. Então, agora temos animaçõezinhas aqui, cara. Eu só vou melhorar essas animações agora que eu sei que está funcionando. Porque eu tinha isso na versão paga do programa que eu uso para fazer as lives aqui, né? E aí eu parei de pagar por muito tempo. Eu não sabia que dava para ter na versão gratuita. E dá. Então, estamos com a versão gratuita aqui. E agora vai funcionar as animações, cara. Bom, estou felizão agora, hein? Você quer receber notificações do Grasshopper pela Web? Sim, sim. Quero. Vamos lá. Permitível. Pode me notificar. Está tranquilo. Que legal, cara. Que legal. Apareceu. Vamos lá. Próxima. Eles gostam do Gabão, né, cara? Bandeira do Gabão. Nesse desafio, você criará uma bandeira do Gabão com apenas uma linha de código. Olha só que legal. Você percebeu o que eles estão fazendo aqui? Para quem não entende muito de programação, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando um código complexo. E eles estão te mostrando o seguinte. Olha, com esse código, que na verdade nem está tão complexo assim. Ele já tem um comando próprio ali para fazer o desenho das caixas, né? Eles já deram uma reduzida boa no código, na verdade. Mas, enfim. O primeiro era, tipo, toda uma linha que você tinha que escrever. Depois, toda palavra inteira, né? Green, drawbox green. Depois, pular de linha e escrever drawbox green de novo, etc. Depois, fazer a quebra de linha. Aqui, ele está falando assim, ó. Drawbox ggg espaço y. Quer dizer, você está desenhando uma caixa verde, verde, verde. Aí, esse espaço provavelmente vai fazer a quebra acontecer, a quebra de linha, né? E quando você coloca y, vai ser o yellow. Então, vai desenhar uma caixinha amarela. Ele está tornando o código, que é algo um pouquinho mais complexo, em algo um pouco mais simples. E a ideia toda da programação, na real, é essa, cara. Você consegue deixar o mais simples possível. Quanto mais resumido o seu código e mais eficiente ele for, melhor. Então, o objetivo sendo esse, é fantástico que ele esteja fazendo isso. Ó, edite a string para ter três letras para cada lista. Excelente. Vamos lá editar, então. Ó, eu posso clicar direto aqui. Olha só. Eu posso clicar na próxima linha e eu posso clicar no anterior. Interessante. Vamos ver se vai funcionar do outro jeito que eu quero fazer agora, ó. Se eu não clicar aqui em cima, e eu posso editar aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, y, 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 espaço, BBB. Eu sei que assim vai funcionar, tá? Quando a gente clicar em play, aqui funciona. Ó, verde, amarelo e azul. Legal. Mas, eu não quero só fazer isso. Eu quero voltar lá e eu quero ver se funciona de uma outra forma aqui, ó. Ao invés de eu só editar o de cima, a gente também pode criar nossas próprias. soluções. Por exemplo, clicando aqui, ó. Em draw boxes. E aí eu vou criar aqui uma string. Uma frase. E essa, esse str significa isso. String. Escreve assim, ó. String. Significa que é uma frase que está aparecendo na tela. É... E aí ele está entendendo essa frase e transformando isso em desenho de alguma forma. Eu posso continuar o desenho aqui embaixo, ó. Espaço, BBB. O que ele está fazendo, ó. Está desenhando uma caixa de cor. Verde, verde, verde. Espaço. Aí ele fez a quebra de linha. Aí ele fez um amarelo acontecer. E aqui embaixo eu estou escrevendo assim, ó. Vai acontecer outro amarelo. E depois outro amarelo. E depois vai quebrar a linha e escrever três azuis. Se isso aqui funcionar desse jeito também, isso vai ser legal. Porque aí é sinal que você não precisa resolver só do jeito que o algoritmo quer. Você pode fazer de uma outra forma que você pensou. Mesmo que ela seja mais confusa. Essa que eu escrevi, por exemplo, agora é pior do que a primeira. Mas, ó. O código está terminado. Está vendo, ó. Aí, olha que interessante, ó. Experimente desenhar a bandeira do gabão usando apenas uma função. Quer dizer, está errado? Não está errado. Eu fiz certo. Está desenhado certo. Mas ele está pedindo para que eu desenhe só com uma linha. Para fazer a coisa toda ficar mais econômica. Então, interessante. Ó, cliquei na linha, deletei com um backspace ali mesmo. Interessante. Então, esse aqui é o jeito legal de fazer, né? Ele não está falando que você errou, mas que dá para fazer melhor. E isso é fantástico. Google, você está de parabéns, cara. Meu Deus, que massa. Ó, testezinho. Olha só que massa. Ele intercala. Ele te ensina uma parada e faz um teste. Aí, ele te ensina outra coisa e faz um teste. Olha só. Quantas caixas azuis serão criadas com esse código? A caixa azul é a blue, né? É o B de blue. Então, você tem aqui uma caixa azul, B. Aí, vem uma letra O do nada. Aí, B de novo. E aí, você tem quebra de linha, vermelho. Quebra de linha, vermelho. Quebra de linha, vermelho. Então, são duas caixas azuis. Beleza? Isso está bonitinho. Certo. Vamos lá. Um toque de aleatoriedade. Nesse desafio, você usará a função pick random para deixar o código escolher a cor da caixa. O código que vai escolher. A gente usa muito isso. Eu uso, por exemplo. Cada um vai usar a programação onde couber melhor ali. Mas eu uso, por exemplo, isso para criar atividades. Às vezes, atividade de matemática. Às vezes, você quer desenhar uma matriz. Mas você não quer ficar ali, passo a passo, criando os elementos da matriz. Você pode pegar e usar a função random. E isso aqui, não só em programação no JavaScript, como no próprio Excel, por exemplo, você pode fazer. É o que eu falei no início da live. Muda só a ferramenta que você está usando. Mas a função em si é a mesma coisa, tá? Então, aqui está pegando um pick random, uma cor randômica e fazendo desenho. Vamos lá. Atualiza a segunda função, drawBox, para usar o pick random em vez de red. Então, vamos lá. Ele está desenhando uma caixa. Você percebe que ele está usando duas funções? Ele está desenhando uma caixa, drawBox. E aí, essa caixa vai ser de que cor? Aí, tem uma outra função lá dentro falando, pick random. Vai pegar uma cor qualquer e devolver essa cor qualquer. E aí, ele vai desenhar uma caixa com essa cor aleatória qualquer aqui. Isso é fantástico. Vamos lá. Ao invés de red, vou deletar aqui. Pick random. Color. Beleza. Assim, o código vai dar certo. Executar código. Executou um azul. Um branco e azul. Beleza. É isso mesmo. Podia ser qualquer cor ali. Podia ser qualquer cor. Muito interessante. Finalizamos a primeira parte. Olha só. Aqui você tem um avanço. Opa! Voltei demais. Voltei demais. Voltei demais. Projeto. É ali em projeto que clica. Acabei de descobrir com vocês aqui. Clicou aqui em projeto. Você tem os desenhos das formas. E a gente finalizou os desenhos das formas. Agora a gente vem para variáveis. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Opa! Não quero ver a... Não quero ver os detalhes do código da página, não. Escale a montanha. Expressões de objetos. Laços 2. Laços. Operadores de matemática. Olha só que legal. Matemática modificadora. Mais matemática. Quantos segundos? Abra fechadura. Só desafio, cara. Operadores. If, que é o se. Se é isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Tem os arrays, que é... Se não me engano, são matrizes, né? Variáveis. A gente está em variáveis. Vamos lá. Da Polônia para São Marino. Vamos lá. Qual que é essa? Nesse desafio, você usará uma variável para armazenar dados. E, em seguida, alterará o valor dessa variável. Por exemplo, var insect equal grasshopper, né? Salva a string grasshopper na variável insect. Sim. Vamos lá. Transforma a bandeira da Polônia na bandeira simplificada de São Marino, alterando o valor da variável stripeColor. StripColor. Não sei a pronúncia. Acho que é stripe. StripeColor. Mude red para blue. Interessante. Ele dá... Puts, ele dá uma dica aqui que destrói tudo, né? O que você deveria pensar a respeito. Tipo, você quer transformar nessa bandeira aqui de cima. Branco e azul. Você vem e faz o que aqui, ó. Muda essa... Esse valor, só. Ao invés de red, você coloca blue. Mas aí estregou tudo, né? É uma brincadeira. Ó. A variável stripeColor é igual à branca. Vamos entender o código. O que ele está fazendo primeiro, tá? A variável stripeColor, ou seja, a cor da faixa é branca. Aí o que ele vai fazer, ó. DrawBox, stripeColor. DrawBox, stripeColor. DrawBox, stripeColor. Vai desenhar três vezes o stripeColor. Mas o que é o stripeColor? É a cor branca. Então está desenhando branco, branco, branco. Beleza? DrawBox. Aí quebrou a linha. Aí o que ele está fazendo? Está repetindo o mesmo código. Lembra que agora há pouco a gente estava falando sobre simplificar código? Ele está preparando a gente para perceber o seguinte, ó. Você tem o branco acontecendo e é um código que se repete. Aí esse código se repete lá na frente outra vez. Então o que você pode fazer a partir daí? Uma função. E se você pode fazer uma função, você pode tornar a coisa toda mais simples também. Por exemplo, eu não preciso fazer o stripeColor três vezes. Provavelmente ele vai me dar um código depois que vai fazer essa repetição acontecer. E a gente tem menos linhas de código. Mas por enquanto vamos fazer só o que ele está pedindo, ó. Red para blue. Vamos lá. Cliquei no red e vou trocar para blue. E vamos executar o código para as folhinhas caírem aí. Gente, se você puder e se você quiser, passe essa live adiante para alguém que tem vontade de aprender programação. Porque a gente está aqui no básico do básico, cara. E é uma conversa legal. É uma conversa interessante. Então se você souber de alguém que tem vontade de programar, manda essa live adiante. Que eu agradeço. Beleza? Hoje é o dia. Neste desafio você declarará uma nova variável. Por exemplo, a variável mês é igual a Augusto, né? August. Crie uma variável chamada month e atribua o valor August a ela. Então tá lá, ó. Variável mês é igual a August. Declare uma nova variável para lembrar que day é esse. Que dia é esse, né? Crie uma variável chamada day, atribua ela a string Friday e imprima a variável usando print day. Interessantíssimo. Porque agora você começa a criar mensagens para as pessoas e criar variáveis. O que é a variável? É como se fosse um valor, né? É um nome de alguma coisa. Por exemplo, se existisse uma variável nome, cada pessoa teria essa variável para si. Mas eu tenho um e você tem outro. Você tem outro nome. Sua variável nome tem outro valor. A minha é Fernando. Pode ser que as nossas variáveis sejam iguais, né? Ou que a sua contenha a minha, como o caso do Luiz Fernando aí que tá na live. Então assim, vai depender. A variável vai depender do que você tá usando. Nesse caso ele tá pedindo pra criar uma variável chamada dia. Então var, a variável. Olha, dá pra usar o teclado. A variável dia, day, é igual a alguma coisa. Que coisa é essa? Friday. Então vamos lá. Vai ser uma string, uma frase. E tá escrito Friday nessa frase. Friday. E imprima a variável usando print day. Por que imprimir? Porque assim, ó. Se a gente só executar esse código do jeito que ele tá. Você tem o mês de agosto. Ele existe. Você tem o dia, Friday, né? Sexta-feira. Existe o dia. Só que se não tiver o print month, isso não vai aparecer aqui. Igual tá escrito aqui, ó. August. Tá vendo? Esse Friday. Se eu não colocar um print, não vai aparecer aqui, ó. Só tá aparecendo August. Você tem que fazer o que então? Escrever igual tá escrito aqui em cima. Print month. A gente vai escrever print day. Né? Vai imprimir o dia também, ó. Aí aqui na direita fica. August pro mês e Friday pro day. Então, tá impresso. Bonitinho isso, cara. Quais bebidas? Qual será o resultado desse código? Diga você que está aí no chat. Quer testar junto comigo? Eu já mostrei como é que funciona. Já falei a ideia. Inclusive, seria um jeito muito interessante de levar as próximas lives aqui. Falando sobre o Grasshopper, né? Você dar as sugestões. Você falar qual é o código. Porque eu acho que aí tem uma participação melhor. Uma participação maior. Você pode testar se você acertou. Se você errou. Como é que tá a situação. E... Isso é maneiro. Isso é maneiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidinho. Beleza. Então, diz aí. O que você acha que vai aparecer no código? Juice, Walter. Juice, Juice. Ou Walter, Walter. O que vai aparecer escrito no resultado final? Diga aí no chat. Enquanto eu confiro alguns detalhezinhos técnicos aqui. Não sei se vocês vão lembrar das opções. Se eu trocar de tela. Acho que não. Acho que fica ruim de lembrar das opções, né? Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Eu já volto na telinha. Tá. Vamos lá. Temos aqui, então. Juice e... A Lona falou. Juice e Walter. Isso. Exatamente. Exatamente, ó. A variável Drink é igual a Juice. Aí vai Print Drink. Vai imprimir o quê? Vai mostrar o quê escrito na tela? A variável Drink. Então, é Juice primeiro. Porque ela vale esse valor, né? Essa palavra. Depois você troca o Drink por água. E aí vai imprimir de novo o Drink. Então, que Drink que é? Qual que é o valor desse Drink agora? Apesar de ser o mesmo comando, Apesar de ser Print Drink, você trocou o valor do Drink. Então, vai trocar o que aparece escrito na tela, né? Ó, o Wilton dizendo. Estava compartilhando. Voltei. Perdi algo. Cara, eu tô pedindo pra galera, Wilton, dar a resposta. Porque eu fazer já é... Tipo assim, eu já mostrei como é que funciona o negócio. Se ele é legal, a própria pessoa dar a resposta. Né? A Luana falou agora, por exemplo, que o que vai aparecer escrito na tela, ó. Juice e Water. Foi isso que ela disse. Porque o valor do primeiro Drink é suco. E o valor do segundo Drink, aqui a gente troca o valor do Drink pra Water, né? Pra água. E aí imprime o Drink de novo. Então, vai aparecer escrito primeiro Juice e depois Water. Mas as outras opções não é, né? Juice, Juice ou Water, Water. E vou dizer uma coisa. Muito obrigado por compartilhar, cara. Fico muito feliz. Muito obrigado de coração. Vamos lá. Você viu esse negócio das folhinhas caindo também. O Google é fantástico. O Google é ótimo no que ele faz. Olha, mais uma pergunta aqui, ó. Qual será o resultado desse código? Você tem a variável palavra e você tem a variável alfabeto. Aí você tem assim, var word é igual a... A variável word é igual alfabeto. A variável alfabeto é igual a word, né? Se eu for traduzir em português, seria assim. A variável palavra é igual alfabeto. E a variável alfabeto é igual palavra. Esses são os valores. Aí tá falando assim, ó. Print alfabet. O que que vai aparecer escrito na tela? O que que vai aparecer? Qual frase aparece escrita na tela? Word, palavra. Alphabet, alfabeto. Ou esse código, print alfabeto. O que que vai aparecer escrito na tela? Essa é pra vocês também. Vamos lá. Luana falou word. Vamos ver quem concorda. Vamos ver se eu consigo abrir votação, cara. Eu vou tentar abrir votação. Tentarei. Não sei se eu vou conseguir. Mas vou tentar. Calma aí. Acho que vai dar certo sim. Principais mensagens. Como é que eu abro votação? Achei. Ha! Vamos lá. Word. Qual aparecerá escrito? Ha! Word. Alphabet. Vou adicionar mais uma opção aqui. Ou print. Qual que é? Print alfabeto. Perguntado. Vamos lá. Enquanto vocês refletem a respeito aí. Ó. O Wilton falou que... Deixa eu ver se eu consigo ver o que você falou. Ah, não. Fica escrito... Fica na frente do que você falou, cara. Você falou que tava meio confuso o negócio, né? Ó. Você tem a variável Word. E o valor da variável Word é alfabet. Você tem a variável alfabet. Que ela é... E o valor dessa variável alfabet é word. Tá. E aí o comando dado é... Imprima a variável alfabet. Imprimindo a variável alfabet. O que que aparece escrito na tela? Alfabet. Word. Ou print alfabet. Qual dessas três coisas vai aparecer escrito? Tan, tan, tan. Deixa eu ver o resultado aqui da votação. 100% das pessoas... O que equivale a um voto? Falou que vai ser Word. Provavelmente é o voto da Luana. Muito obrigado pela participação. Bom. Vamos lá. Será que é Word? Vou clicar em Word. Exatamente. Ó. Você tem a variável... Dizendo qual que é o valor. Tá. A variável Word... Deixa eu voltar aqui. Eu sei que vai passar pro próximo já. Deixa eu voltar aqui no projeto do qual a palavra. Você tem o seguinte acontecendo aqui, ó. Não, não tem problema não. Tranquilo, meu. Tranquilo. É... Você tem o seguinte aqui. Ó. Word... É... É o que apareceu escrito apesar de estar escrito print alfabet. Por quê? Porque a variável alfabet... Ela tem um valor. E o que aparece escrito quando você imprime uma variável é o valor dessa variável e não o nome dessa variável. Entendeu? Por exemplo, nesse caso aqui. Né? Apareceu escrito Word. Por quê? Porque a variável alfabet tem esse valor. Ó. Ela vale a palavra Word. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia pra gente ter, né? Pra não confundir, ó. Qual será o resultado do código a seguir, ó? Variável Y é 5. A variável X é Y. Se eu imprimo X, o que aparece escrito na tela? Aí você vai desconstruindo a ideia. Você vai olhando aqui. Pô. Vai imprimir X. Ah, X vale Y. O valor de X é o mesmo valor de Y. Quanto vale Y? Y vale 5. Então, o que vai aparecer escrito na tela? O valor de Y, tá? Porque se X vale Y e Y vale 5, então, quando eu imprimir o X, vai aparecer escrito 5. Beleza? Não vai aparecer a letra X. Vai aparecer o valor daquela variável. Beleza? Se tiver 100 aspas aqui, eu tô falando de uma variável. Então, olha só. Clicamos lá em 5, ó. A declaração variável X atribui o valor salvo a Y. Nesse exemplo, o valor de Y é 5. A função printX imprimirá o número 5. Então, é isso, tá? Olha, tem o Grasshopper aqui em cima. Grasshopper. Cara, que maneiro, cara. Eu queria ter aprendido assim, hein? É muito de boa aprender programação assim. Vou dizer pra galera vir conhecer o Grasshopper. Respostas mágicas. Neste desafio, você editará uma array. Pra salvar uma lista de palavras usando o código. Adicione a array. A array é tipo lista, não é? No sentido de matriz aqui, eu acho. Para dar a função pickRandom mais palavras pra escolher. Adicione outro string a essa array aqui. Interessante. Então, ó. A gente tá treinando o que aqui, ó. Olha só que massa. Você tem uma variável resposta, tá? Answer significa resposta. Você tem uma variável resposta que vai pegar aleatoriamente uma palavra numa lista de palavras. A lista de palavras é sim e não. Yes, no. E aí finaliza aqui. Beleza? Aí quando a gente imprime a resposta, o que vai aparecer? Ou o yes ou o no. É muito bom mesmo, né, cara? É muito bom mesmo. Eu tô gostando demais desse... Desse jeito de fazer a coisa toda. Aí é o seguinte, ó. Quando a gente vai lá e adiciona alguma coisa aqui. Olha só. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar uma palavra. Uma string aqui, ó. Essa string vai ser... Cafemática. Vou escrever Cafemática aqui dentro. Então eu adicionei mais uma resposta aqui. Nessa lista. Então eu vou clicar agora em executar o código. E olha só. Executou e o resultado foi yes. Quando a gente volta... Deixa eu voltar ali, ó. Voltar no projeto. Respostas mágicas. Você tem o Cafemática escrito ainda, tá? Então quando a gente clicar em executar o código, ó. Pode ser que apareça Cafemática. Como apareceu nesse caso. Podia ter aparecido escrito no. Podia aparecer yes. Apareceu Cafemática. Porque é aleatório, cara. Escolheu aleatoriamente. A gente colocou Cafemática como uma das respostas. E aí acabou de escrever, né? Interessante. Então você tá treinando aqui uma inteligência artificial. Por quê? Porque você... Quando você tá respondendo a máquina, na verdade é isso, né? Ela tá pegando palavras novas e colocando ali. Adicionando novos conceitos. Escolhendo aleatoriamente alguma coisa que faça mais sentido. Esse que é o treino. Vamos lá. Variável ingredientes igual farinha. Olha só que massa, cara. Substitua farinha por uma... Uma array. Tem que aprender a pronúncia disso. Array. Por exemplo, ingredientes equals... E aí você coloca entre colchetes. Adicione algumas novas strings. Como flores, sugar, eggs... Tá aprendendo a fazer um bolo aqui, ó. You baked a cake. Tá escrito, ó. Você fez um bolo. Você preparou um bolo. Você assou um bolo. Então, as ingredientes não serão mais uma string. Serão uma array. E aí, nessa array, a gente vai ter algumas coisas. Como ele quer que coloque farinha. Vamos pôr farinha, ó. Flor. Vamos colocar aqui também. Sugar. Que é o açúcar. E vamos colocar aqui também. Eggs. Ovos. Você tem farinha, açúcar e ovos. Será que a gente pode colocar mais? Vou colocar mais alguma coisa aqui. Chocolate. Vamos colocar chocolate. E aí você tem o cookingredient, né. Vou executar o código. Não sei como que é essa função. Olha lá. Solução. You baked a cake. Você fez um bolo, tá. Então, a gente criou a lista do que foi pedido ali. E isso é interessante. Porque quando você começa a criar arrays, fica mais fácil de você trabalhar com dados. Principalmente quando você tem muitos dados. Bom, você tem a variável agora. Meus sapatos. Você tem os seus sapatos. E o your shoes. E o shoe color. A cor do sapato. Bom. Na variável meus sapatos, você tem sneakers, high heels e pumps. Que são tipos diferentes ali de tênis, né. Os sneakers são aqueles mais baixos. O high heels são aqueles maiores assim. E os pumps são os que tem mola, se não me engano. E aí você tem aqui. Essa listinha de cima. Não é uma lista de verdade. Tá. Você tem uma variável escrita my shoes. Você tem uma só. Um só valor. Que valor que é esse? Sneakers, high heels e pumps. Você tem só um único valor. Por quê? Porque faltou colchetes aqui, ó. Você tem colchetes aqui embaixo. Aqui na segunda linha de código sim. Você tem vários valores diferentes. Você tem sneakers. E aí você tem o high heels. E você tem o pumps. Aqui em cima não. Aqui você tem uma só frase escrita sneakers, high heels e pumps. Tá. É diferente um string de uma lista. Na terceira tá escrito shoe color. Cor do sapato. Cor do tênis. No caso azul. Bom, qual variável está armazenando uma array? Uma lista de variáveis ali. No caso a gente tem your shoes. Tá. Variável your shoes que está armazenando uma lista. O restante não. Aqui embaixo está armazenando um valor de uma cor. E em cima está com uma frase só. Uma expressão só. Então your shoes. Eu acho que eu estou estragando a experiência da galera que vai vir aqui da primeira vez, né. Talvez eu esteja. Ao invés de ajudar a galera a resolver por conta própria, talvez eu esteja estragando. Mas então vamos fazer o seguinte, ó. Para eu não estragar mais do que eu já fiz aqui, né. Resolvi várias questões. Eu vou deixar daqui em diante. Eu vou ter que finalizar isso. Não vai ter jeito. Mas eu vou deixar as próximas para depois, tá. Para dar tempo da galera ver essa live. De participar de lá. Se cadastrar, tentar fazer, né. Fica esse desafio aí para você e para a galera que for participar. Que você quiser convidar às vezes. Eu vou finalizar pelo menos essa parte do quadriculado aqui. E a gente termina a live de hoje. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer comentário é só fazer, tá. Cliquei aqui em quadriculado. E nós temos um quadriculado simples aqui, né. O jogo de xadrez do Chaves ali. Se bem que o dele é mais simples, né. Do Kiko. É um preto, um branco, um branco, um preto. Bom, nesse desafio você usará a indexação de Array para acessar itens dentro de uma Array. Indexação da Array começa em zero, por exemplo. Uma Array, zero. Vincula-se ao primeiro item. O que significa isso, mano? Parabéns pela sua disposição e humildade. Que isso, cara. Tamo junto, Wilton. Tamo junto. Valeu aí você, cara. Por ter compartilhado aí. É muito importante, né. Para o criador ter esse apoio, essa força. Obrigado de coração. Olha só isso. A gente da matemática, é igual o Wilton aí. Da matemática também. A gente está acostumado na nossa vida a contar assim, né. Um, dois, três e assim por diante. A máquina, ela conta assim. Zero, um, dois, três. Então, para a máquina, se você tem cinco elementos, ela vai falar que tem o zerésimo, depois o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Depois o quarto. Isso. Aí, cinco elementos no total. O zerésimo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? A máquina conta assim. Ela conta o primeiro elemento como o elemento zero. É... Mas, enfim. É para a gente atualizar os números no drawbox, de modo que zero seja preto e um seja branco. Ok. Vamos lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Você tem as variáveis. Olha só que interessante isso, ó. Você tem duas cores e você tem uma string. Né? As cores aqui são uma string. pontapé inicial para muitos professores. Cara, que seja isso, cara. Minha intenção é que cada vez mais pessoas programem, porque está precisando, viu? O mercado precisa, a galera precisa de emprego e o mercado precisa de programadores. Você tem aqui as variáveis cores e só as cores black e white. Black é a primeira cor. É a cor zero, vamos dizer assim. Porque é o zerésimo elemento dessa tabela aqui. Dessa tabela, não. Dessa lista. E o white é o segundo elemento que a máquina conta como um. Então, quando você tem o zero aqui, ó. Drawbox. A gente já aprendeu antes nos outros exercícios, né? Que isso desenha uma determinada cor. Então, o zero aqui, ele vai desenhar a cor preta. E o um vai desenhar a cor branca. Se a gente executar o código assim, ó. Está pintando assim, ó. Preto, branco, branco. Preto, branco, branco. Preto, branco, branco. Tá? Pintou a cor preta, depois branco, depois branco. Se eu digitasse lá em cima alguma outra coisa. Por exemplo, ó. Lá em cima eu vou colocar uma string. E eu vou escrever orange, por exemplo. Laranja. Temos aqui a cor. Preta, branca e laranja. Se eu coloco isso aqui, ó. Vou fazer a primeira linha toda laranja, ó. Tem que ser o número dois, tá? Cliquei aqui. Dois. Cliquei aqui. Dois. Cliquei aqui. Dois. Assim, ele vai fazer assim, ó. Zerésimo elemento é o black. Primeiro elemento é o white. Segundo elemento é o orange. Então, está imprimindo a cor orange. Executar código. Olha lá, ó. Laranja, laranja, laranja. Preto, branco, branco. Preto, branco, branco. Tá? É legal isso, né? E aqui eu vou fazer isso, ó. Vou apagar. E eu quero testar se vai funcionar de um jeito legal aqui. Se eu trocar. Porque eu sou desses. Eu gosto de testar se o código dá bom ou dá ruim no site, ó. Vou colocar o white como o zero e black como o um. Vou trocar tudo aqui, ó. Vamos lá. Black. Isso é interessante também para a criança que eu estou aprendendo, cara. Isso é fantástico. Para a criança ir testando se está certo ou se está errado. Por exemplo, só tem duas cores agora. Se eu coloco esse dois, vai dar errado. Porque a segunda cor, no caso, seria o que a máquina está contando, né? O jeito da máquina contar. Teria que ter três cores ali. Então, se eu clicar em play aqui, ó. A primeira linha de código foi editada ou removida. Use o botão de restabelecimento. Quer dizer, a gente apagou. Fez bobeira. Não deu certo mais o código. Vamos ver se eu trocando aqui só para... Vou editar aqui, ó. Vou colocar um, um, um. A primeira linha tem que ser da cor preta, hein? Vamos ver se o código roda. Olha lá, ó. Preto, preto, preto. Aí vem branco, preto, preto. Branco, preto, preto. Beleza. Funcionou. Tá. Ai, ai. Então, está tão massa essa live, cara. Não quero finalizar a live. Aí é o seguinte, ó. Vamos deixar lá do jeito que estava antes, tá? Nessas cores aqui, ó. Primeiro tem que ser a cor preta. Aqui, no caso, é a nossa 1. Então, vai ficar 1. Depois, vai ficar 0. Clicar aqui, editar. 0, depois 1. Na próxima linha, que houve uma quebra de linha aqui, aí fica branco, preto, preto. Ou seja, 0, 1 e 0. Branco, preto, preto? Não. Branco, preto e branco de novo. E o último vai ficar 1, 0 e 1. Beleza? Ele queria que eu escrevesse do outro jeito. Mas eu escrevi de um jeito diferente, ó. Que funciona da mesma forma. Olha só que legal. Precisa de ajuda? Tente o fórum de suporte. Pô, não deu certo o código, cara. Porque eu troquei a ordem e não deu certo. Caramba, olha só. Não deu certo. Tá vendo? Deu o mesmo resultado. É uma outra coisa pra gente pensar a respeito também. Eu acredito. Vamos aproveitar esse momento aqui, ó. O computador tá falando pra gente assim, ó. Não deu certo o que você fez. Mas eu tô olhando o resultado. Eu tô vendo que deu certo. Então, assim. Nem sempre o que você vai encontrar no fórum, na internet, quando você for pesquisar. Porque isso aqui é o básico, né? Quem começou pelo básico sabe muito pouco. E às vezes você vai chegar em um fórum, vai perguntar. Dá pra fazer assim? E a pessoa vai falar pra você. Não dá. Não acredita nessa pessoa de cara. Vai numa segunda opinião. Vai numa terceira. Se você realmente acredita que é uma ideia legal, né? Pra você programar. Não vai confiando no primeiro, não. Tá? Inclusive, confie nos seus próprios resultados, ó. Deu certo aqui. Ou só porque a máquina tá falando que não tá certo. Não é sinal que é verdade, tá? Então, eu vou pegar esse white. Eu vou deletar. Vou escrever aqui embaixo, ó. Porque ele tá exigindo que seja assim. Então, tudo bem. Vamos fazer do jeito que ele quer, ó. Aí, aqui a gente vai simplesmente trocar. Ao invés do primeiro ser isso daqui, né? Um, zero, zero. A gente vai colocar assim. Zero, um, zero. Aí, aqui vai ficar um, zero, um. E aqui vai ficar zero, um, zero. Pra poder cair as benditas das folhinhas. Né? E falar que a gente tá certo. Mas a gente tava certo antes também. Beleza? Eu vou finalizando por aqui a live de hoje. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui, tá? Cada um de vocês. Eu tenho um vídeo onde eu tô agradecendo nominalmente todas as pessoas que se inscreveram no mês de julho. Vou começar a agradecer nominalmente aqui a cada início de mês. Porque é isso que eu tenho por vocês, cara. gratidão por fazer o trabalho acontecer. Então, a presença de vocês é muito importante. A divulgação de vocês é muito importante. Então, se você conhece alguém que quer aprender a programar e você achou interessante, né? Essa linguagem de programação aí que vai testando a pessoa conforme ela vai aprendendo, passa o vídeo adiante. Passa o vídeo pra grupo de professor, pra grupo de estudante. Porque se tiver um engajamento legal nesse vídeo, eu quero fazer mais vídeos assim. Beleza? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Falou. Bloco de notas. Eu programava no bloco de notas também, professor. Show, show. Tamo junto, gente. Tchau, gente.